Avante, avante, sempre triunfante, na frente azul e branco, a ordem é lutar, é sempre conquistar, com força a crescer, com muito amor e garra, vencer e vencer. Tu és forte e viril, ó em Riemma você brilha, tu és maioral, equipe varonil, és fenomenal, fazendo sua história, um presente de conquistas, um futuro de glórias. O azul e branco, no tapete verde, com sua imponência, tu és triunfante, são tantas emoções, a vitória agora é nossa, com o Eviemma não há quem possa. Avante, avante, com força suprema, pra frente azul e branco, avante e Viemma. Avante, avante, com força suprema, pra frente azul e branco, avante e Viemma. Avante, avante, sempre triunfante, pra frente azul e branco, a ordem é lutar, é sempre conquistar, com força a crescer, com muito amor e garra, vencer e vencer.